Então, já estás quentando alguém aqui este ano. Estou tendo a ver o teu vaso de Metallica. Outra vez Metallica? É, nós vemos Metallica. Outra vez. O que mais? Vem Sepultura. Mas Sepultura é sempre a mesma coisa. Depois eles não trazem outro cavaleiro. Mas velho, é em meio dos Evan Essence. Não, não, é Evan Essence. Eu vi Evan Essence que tem 12 anos, meu. Eu não sei se você está. É assim... O que é isso? É! 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 Estão me, bl... Estão me! É, é, é! Ele me me roi! Ele me me roi, então! Ele me me roi! Estão me roi! Tchau, tchau.